Música Esteve cheia a Igreja de São José de Ribamar para acolher a sessão de apresentação do livro escrito por Paulo Sérgio Rodrigues da Silva professor no Colégio de Hidalgo em Barcelos e sacerdote que colabora com as paróquias da cidade da Póvoa de Varzim com título sugestivo Não me venhas falar de amor, olha o que amor te faz a obra com 700 páginas resulta de um trabalho com 9 anos O autor explicou como foi desenvolvendo a obra literária Esta obra surge de um grande sonho já de há muitos anos que fui escrevendo lentamente um percurso que contou com 9 anos de trabalho intenso sendo que este último ano foi mais um ano de investigação um trabalho de campo sobretudo também ir de acordo àquelas que são as várias perspetivas da sociedade tal como pode contemplar no livro O enfoque do livro é o amor nas várias vertentes e dimensões A expressão visível do amor, muito mais do que teorias, do que tretas assim podemos dizer O amor espelha-se sobretudo na perspectiva humana desta cidade da Póvoa de Varzim que mais uma vez se apresenta como uma cidade de alma uma cidade relacional que continua a preocupar-se com a gene daquilo que é o ser humano e que é fundamento também do cristianismo que é sobretudo o amor O amor que eu trato no projeto que não é só um sonho particular mas é um sonho de toda a humanidade em três grandes dimensões na sociedade como aldeia digital na escola como aldeia relacional e na igreja como família de famílias A sessão de apresentação contou com a intervenção de pessoas ligadas a vários quadrantes da vida social, económica, artística e até política Houve também momentos musicais nomeadamente com o coro da Universidade Sénior da Póvoa de Varzim dirigido pelo professor Abel Carriço Aplausos 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 Aplausos